Carolina Ferraz é o novo reforço do jornalismo da Record TV. Ela apresentará o Domingo Espetacular ao lado do jornalista Eduardo Ribeiro. A estreia será apenas em julho, mas ela já conta como está se preparando para esse novo desafio. Eu acho que eu tenho muitas facetas que eu gostaria de poder explorar, então eu encaro isso como uma grande oportunidade e tenho certeza que vai ser muito legal, porque eu estou querendo fazer a coisa com o DNA muito da Carolina mesmo, sabe? Eu quero conseguir vir com a Carolina toda, então todo esse passado, todas essas coisas que a Carolina faz vão estar aqui juntas, presentes comigo no programa. E como que a novidade foi recebida pelos fãs? Foi assim, unânime, unânime. Todas elas me deram parabéns, todo mundo dizendo que estava com muita saudade de me ver na televisão, que eu estava fazendo falta, que elas estão felizes por mim, que eu mereço. E foi muito legal, fiquei muito contente. A chegada da Carolina Ferraz, fazendo a dupla com o Edu, eu acho que vai dar uma renovada no Domingo Espetacular, vai fazer uma combinação que vai aproximar mais do público. Tenho certeza que ela veio para deixar o nosso domingo ainda mais especial. Então, bem-vinda, Carolina. Espero contar com você e aprender com você também, para a gente dividir juntos o nosso fim de domingo e alegrar ainda mais a vida dos brasileiros. Todos vocês não deixem de assistir a partir de julho. Eu, Carolina Ferraz, vou estar apresentando o Domingo Espetacular. Vai ser uma novidade, eu estou super animada e você não pode deixar de assistir.